Se tem uma coisa que cheira a começo de anos 2000 é Beyblade, que foi uma das melhores séries de anime dos anos 2000, que fez parte da infância de muitas pessoas, além de ter realizado o incrível feito de transformar tampas de detergente em peões de batalha. Então, Beyblakers, eu sou o Joey, e dessa vez eu estou trazendo o primeiro vídeo do canal sobre um dos animes que mais me marcou, que foi Beyblade. E nesse vídeo, vou trazer algumas informações pouco conhecidas sobre esse anime. E lembrando, esse vídeo é sobre Beyblade Clássico, então todas as informações que eu vou trazer aqui se encaixam nas três temporadas, no Beyblade Clássico, Beyblade V-Force e G-Revolution. E nesse vídeo vai ter cada informação obscura, desde crossover de jogo de luta a outras bizarrices. Então, acredito que esse vídeo com certeza merece seu like. E se você for novo, por favor se inscreve no canal, cara, pra dar uma força. Se esse vídeo for bem, eu vou continuar trazendo conteúdos de Beyblade aqui no canal, semelhante com o que eu fiz com Bakugan. Onde eu fiz um vídeo contando tudo sobre o anime, e vocês curtiram tanto que sai vídeos de Bakugan de vez em quando aqui no canal. E eu inicialmente iria fazer um vídeo de Beyblade, igual eu fiz com o Bakugan contando toda a história e tal. Mas a falta de tempo e a correria desse fim de ano, acabou deixando esse vídeo para depois. Então nesse aqui, vai ter só informações pouco conhecidas. Então sem mais enrolação, let it rip. Let it rip! Luta, Beyblade! Número 1, o mangá foi quem promoveu o jogo. É muito comum que para promover determinado tipo de jogo, sejam criados animes para expandir a marca. Por exemplo, uma franquia que seguiu essa regrinha foi Bakugan, que o anime foi criado puramente para ajudar a vender os brinquedos. Porém, Beyblade seguiu um caminho completamente diferente. É uma das poucas obras criadas para promover um jogo que não foi direto para anime. Já que primeiro foi criado o mangá de Beyblade, para aí sim poder promover os brinquedos. E esse mangá se chama Bakuten Shoto Beyblade, e foi criado por Takao Aoki. E só um tempinho depois, foi que o anime foi criado. E os eventos do anime Beyblade seguem a história do mangá, com apenas algumas mudanças, como alguns feelers e uns personagens inventados. Porém, o que talvez seja a principal diferença entre o mangá e o anime, é o final da série. Já que o anime deixou o final em aberto, para a possibilidade de criar uma continuação. Enquanto o mangá, deu o verdadeiro final da série. Mas esse é assunto para outro vídeo, falando mais aprofundado sobre essa questão. E eu acredito que esse caminho que Beyblade seguiu de focar bastante no mangá, deve ter feito muito sucesso. Já que Beyblade possui inúmeros mangás, e acreditem a cada mangá aleatório, e tem uns bem bizarros, que caberia até um vídeo só falando deles. Número 2. O Tabu de Rey Rey é um dos principais membros do elenco principal de Beyblade, e também é um dos principais lutadores da equipe dos Beybreakers. E o Rey também é o guardião da Fera Beat Trigger, um poderoso Tig branco. Mas apesar do Rey ser parte extremamente essencial da equipe, e tendo sido muito importante em diversos episódios da série, e mesmo com o Rey tendo um bom número de vitórias em seu currículo, ele infelizmente possui um tabu em sua carreira, desde que ele foi derrotado pelo Tyson na série clássica. Esse tabu se trata de que Rey nunca mais venceu ninguém em sua primeira batalha nas temporadas seguintes. Ele foi derrotado em seu primeiro combate em V-Force, e também foi derrotado em seu primeiro combate em G-Revolution. Mas isso não quer dizer que Rey não é um bom guerreiro. Só é um pouco estranho e engraçado a coincidência de que sua primeira luta em cada temporada sempre termina com ele sendo derrotado. Mas por que você me deixou perder a luta? Talvez um dia eu entenda. Número 3. Álbum de Músicas O costume bem estranho que o começo dos anos 2000 tinha com animes, era de que todo anime de sucesso precisava ter seu próprio álbum de músicas oficiais, Por exemplo, Yu-Gi-Oh! tem um álbum Yu-Gi-Oh! Músiquito Duo, que tinha diversas músicas sobre o anime. Inclusive a musiquinha que eu uso sempre no final dos meus vídeos vem desse álbum. E outro anime que eu acredito que seja mais famoso nessa área de álbuns musicais, é Pokémon, que tinha vários álbuns que eram compostos por músicas originais e músicas do show. E também tinha várias músicas cantadas pelos próprios dubradores. E como vocês já devem estar imaginando, Beyblade foi uma febre dos anos 2000. Então obviamente ele ganhou um álbum de músicas. E bom, o álbum se chama Beyblade Larry Dweep. E esse álbum era composto por diversas canções, que tocavam na versão americana do anime. Como a musiquinha clássica Nunca Me Abandonará, que tocava em praticamente todas as batalhas do anime. Nunca Me Abandonará, minha Beyblade, minha Beyblade baby, é a melhor que a... No entanto, esse álbum tinha algo de peculiar e estranho. Ele possuía várias músicas de pop e rock que não tinham nenhuma ligação com Beyblade. Inclusive, uma das bandas mais aleatórias que estavam presentes nesse álbum era Nickelback. Imagina só que fã de Beyblade não sonha em jogar uma partida ao som de High Will Remind Me, do Nickelback. Número 4. Participou de um jogo de luta. Como todo mundo deve saber, a série de Super Smash Bros. ajudou a criar o estilo de jogos de luta que usam personagens de diferentes marcas. E claro que com o sucesso de Smash Bros., outras marcas como Sony e Cartoon Network também tentaram criar seus próprios jogos nesse estilo. Porém, um desses jogos que seguiu o estilo de Smash Bros. e não é tão famoso, foi criado no Japão. E se chama Dream Mix TV World Fighters, que foi lançado para GameCube e Playstation 2 em 2003. Esse jogo apresentava personagens de diversas empresas japonesas, como a Hudson e a Konami. E também a empresa de brinquedos Takara Tomi, a dona de Beyblade. E basicamente, o jogo consistia em uma luta entre vários personagens dessas marcas. E adivinha, quem a Takara escolheu para representar ela nesse jogo? Pois é, ela escolheu o Tyson de Beyblade. E mano, que estranho imaginar o Tyson num jogo de luta. E aqui o Tyson luta na base do soco e do chute mesmo. Mas ele também pode jogar sua Beyblade nos adversários. E também usar o poder do espírito do dragão, para atacar seus adversários. E para completar nesse jogo, o Tyson pode enfrentar outros personagens, como o Solid Snake de Metal Gear, que estava representando a Konami. E também, ele pode enfrentar nada mais, nada menos, que Optimus Prime de Transformers. Mano, que rolê aleatório. Para esse jogo ficar melhor, só faltou a Konami ao invés de colocar o Snake, ter colocado o Yugi para representar ela. Seria bem maneiro poder fazer uma batalha Tyson vs Yugi. Número 5, Sofreu com Censuras Pois é, Yu-Gi-Oh não foi o único anime que sofreu na mão dos americanos. Infelizmente, Beyblade foi outro anime que foi alvo da censura dos Estados Unidos. Porém, enquanto o carrasco de Yu-Gi-Oh foi a empresa 4Kids, a de Beyblade foi a Nelvana, que fez diversas alterações no anime. Primeiro, assim como a 4Kids fez com Yu-Gi-Oh, a Nelvana removeu todas as aberturas japonesas de Beyblade. E criou uma abertura própria, compilando várias cenas do anime. Além disso, a Nelvana alterou o nome de praticamente todos os personagens de Beyblade. Por exemplo, o Tyson originalmente na versão japonesa se chamava Takao, em homenagem ao criador do mangá. A Nelvana também alterou diversas falas dos personagens, removeu as músicas de fundo originais, e também inventou personagens novos e localizações novas. E também removeu os cenas onde os personagens sangravam ou morriam, e cortou as cenas da Hillary batendo no Tyson, que era algo bem comum na versão japonesa. E eles também cortaram a cena de um episódio que o Tyson se veste de mulher. E além de tudo isso, existem censuras enormes de enredo, que alteram bastante a história do anime. E por isso, dependendo do sucesso desse vídeo, vou fazer um vídeo falando sobre as alterações de enredo que a Nelvana fez em Beyblade. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe diversas informações pouco conhecidas sobre a obra de Beyblade. E se você viu o vídeo até aqui, por favor, não sai sem deixar o like. Ele é muito importante para o canal. E também é o que eu permito que eu saiba que vocês gostaram do conteúdo apresentado. E assim eu vou poder trazer mais vídeos de Beyblade no futuro. Durante esse vídeo eu deixo um monte de dicas de próximos vídeos. Então, obrigado a todos e nos vemos na próxima semana. Valeu, galera. Let it rip! Agradecimento especial ao membro do canal, Iago Felipe. Muito obrigado pelo apoio ao primeiro membro do canal e está ajudando demais. Muito obrigado mesmo. Como vocês sabem, o alcance do canal caiu muito. Eu estou tendo sérios problemas com a monetização do YouTube por causa do problema dos strikes. Todos aqueles vídeos que eu tive que excluir. Então, muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal porque está ajudando demais.